estamos de volta aqui dois dias já se passaram já tá seco tudo aqui ó o verniz o resultado tá sendo esse aqui a gente vê que tem alguns detalhes né uma poeira do verniz ainda a gente vai procurar tirar isso aqui agora na base da lixa lixa d'água bem fininha 2000 e também com polimento para deixar bem lisinha mesma pintura ficar sem por cento é com muita alegria que eu venho aqui agora informar que finalmente depois de tanta luta tanta lixa tanta tinta a gente conseguiu terminar esse projeto de pintura desse shape dessa guitarra né projeto foi longo mas finalmente conseguimos vou mostrar para vocês aqui tentar mostrar de pertinho mais ou menos aqui ó ó a guitarra finalizada e ainda e ainda não tirei ainda a fita crepe né tava acabei de dar o polimento aqui e o reflexo espelho né show de bola então agora sim finalizada essa etapa de pintura a próxima etapa vai ser a de montagem vai ser feita lá no hospital do som lá no centro do rio de janeiro na passa tiradentes já não é mais comigo a gente acaba por aqui o projeto de pintura depois eu quero ver se eu consigo trazer um registro da guitarra pronta para vocês verem ela tocando já com a cor né mas parte de pintura foi isso aqui algumas considerações se você resolver fazer essa pintura em casa é possível é a impressão impressão que eu tive é que a pintura feita com compressor e com o verniz no caso utilizado aqui foi o verniz automotivo me para eu como eu fiz o teste antes com um verniz de spray e depois com o verniz automotivo eu acho que o verniz automotivo responde bem melhor tá se tem um conselho que eu posso deixar para você é que quer fazer essa pintura em casa seguinte é tenha bastante paciência tá não adianta fazer correndo que ter pressa para terminar é tem a noção que é um trabalho chato difícil não é um trabalho assim tudo bem porfa a primeira vez que eu fiz lógico se eu fizesse várias guitarra na décima da décima guitarra de repente seria muito mais fácil né mas enfim para como primeira guitarra eu achei assim um trabalho razoavelmente chato né ele requer bastante cuidado para você chegar a ter um resultado bom então assim tem que ser feito com paciência se você não tiver muita paciência para fazer talvez você não consiga alcançar um resultado bacana tá outra coisa é não é barato se você for fazer com compressão automotivo com tinta eu pelo que eu que eu vi de gasto acaba saindo mais barato né se você for fazer com color g vai vai ser um pouco caro mais lógico partindo do princípio que você tem a seu dispor o material lá e sai mais barato se você considerar o custo dividido por exemplo você não vai gastar é um quarto de tinta para pintar uma guitarra deu e um quarto de tinta às vezes vai custar um pouco mais do que uma lata de jet e a lata de jet às vezes se você erra e tem que corrigir alguma coisa pode não ser suficiente verniz a mesma coisa você não vai gastar tanto verniz assim para pintar uma guitarra então eu acho que é sair bem mais barato se você puder fazer agora não tenho como fazer dá para fazer no jet mas com bastante cuidado de tempo para secar deixa pintura secar me arrependi de não ter dado um prime se eu fosse refazer eu teria dado um prime mas enfim foi a primeira experiência tô bastante feliz com o resultado acho que eu vou entregar uma guitarra muito melhor do que a guitarra que eu peguei contudo assim percebo que há falhas ainda olhando o resultado final da guitarra dá para perceber que tem falhas lógico né primeira guitarra como é que eu faria uma guitarra perfeita como é aquela coisa como com a pintura igual a que vem na loja só se eu fosse um camarada realmente que nasceu para pintura que não é o caso né não é nem nem de longe é o meu caso mas enfim estamos terminando esse projeto aqui e espero depois conseguir trazer para vocês um mais uma parte do vídeo a mostrando assim para vocês a ficar a guitarra já pronta tocando e 100% beleza pessoal então ficamos por aqui quem assistiu todos os vídeos aí agradeço a companhia por ter acompanhado e até o próximo projeto valeu a só mais uma coisa vou deixar para vocês agora no final as fotos da guitarra antes e agora para vocês fazer um comparativo e lembrarem né como é que era a guitarra antes como é que ficou agora e avaliar o resultado aí beleza valeu agora de verdade e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Enfim estamos finalmente aqui finalizando o processo de pintura desse shape de guitarra Já tiramos as fitas que protegiam aqui a blindagem Já recolocamos a borrachinha aqui Onde repousa aquela ponte flutuante móvel, né? A Floyd Rose Aqui atrás também fizemos a mesma coisa, retiramos Fizemos a limpeza Enfim Pode-se dizer que essa parte do processo agora é só entregar A cor ficou um verde, vamos botar aqui no sol Olha só como é que ficou bonita a cor Um verde metálico Bem interessante Posso dizer que estou bem satisfeito com o resultado Agora a gente quer ver essa guitarra montada Vale lembrar que o projeto original não seria a pintura verde Seria uma pintura que receberia um efeito 3D aqui no meio Com cores, né? E aqui na borda seria preto, né? Escuro, assim Chegamos a fazer o projeto, como vocês podem ver aí na foto Só que infelizmente não prosperou E acabamos tendo que mudar o projeto por uma cor única Como essa daqui E ainda mudamos a técnica de pintura Que antes era feita no spray E aqui foi feita com um compressor Num padrão automotivo, né? Que está, vamos dizer que já está concluído Agora é aguardar O próximo projeto E aí, ficou curioso pra ver como é que ficou essa guitarra montada Finalizada, fazendo um som Então não deixe de assistir o vídeo que vem logo a seguir Valeu Tchau